Só novidade, só novidade, pra gente agora é só novidade, só novidade piranha, caralho Só pra começar a putaria com o nome certo, esse é o DJ Guina, o nome da putaria Tá sentindo no piroco, gostoso pra 9, a de 14, a de 15 já cai arrepetada, a de 16 tá ligado que quer 17 já faz neném, a de 18 já vira mulher, a de 19 que é pão, 9%, a de 20 piranha Arrasta a buceta no chão, mas não arrasta o baile, vagabundo, naquele bico, caralho Ai que vontade que tá, ai que vontade que tá, vou te botar minha piroca roliça, também pra buceta com o Biceta, também pra buceta com o Biceta, também pra buceta com o Biceta Vai arrastando cê tá na pista Só novidade, só novidade, a partir de agora é só novidade Só novidade piranha, caralha Só pra começar a putaria com o nome certo Esse é o DJ Guina, o nome da putaria Vai santo na piroca gostoso, vai jovem, vai de 14 As de 15 já quer arrebentada, as de 16 tá ligado sem pé 17 já faz neném, as de 18 já vira mulher As de 19, cê tá na buceta, as de 20, piraca Joga a buceta na via, safada, tava na piroca, nas de 21 LZW44, preta, dança, louco, forte, fuma Arrasta a buceta no chão, mas não arrasta o baile, vagabundo Naquele bico, caralha Ei, ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar me pirar com a roliça, também com a buceta Eu vou te botar me pirar com a roliça, também com a buceta Eu vou te botar me pirar com a roliça, também com a buceta Vai arrasta a buceta no chão, vai arrasta a buceta no chão Vai arrasta a buceta no chão, vai arrasta a buceta no chão Vai arrasta a buceta no chão, vai arrasta a buceta no chão Vai arrasta a buceta no chão, vai arrasta a buceta no chão Vai arrasta a buceta no chão, vai arrasta a buceta no chão Obrigado.